Fred Silveira, boa noite meu irmão, como é que tá a movimentação? Rapaz, eu tô vendo que tá coaiado de gente aí, né? Exatamente, boa noite Branquinho, boa noite pra você que nos acompanha no Cidade Alerta. Hoje é o dia que muita gente escolheu pra pegar a estrada, pra ir visitar um parente ou mesmo simplesmente pra descansar em outra região saindo da capital. O movimento aqui é enorme, desde as primeiras horas da manhã o movimento aqui aumentou e muito. A expectativa, Branquinho, é que cerca de 70 mil pessoas passem pelo Terminal Rodoviário de Goiânia entre os dias 14 e o dia 18. A gente vê que há um grande movimento nesse momento. Eu comecei com algumas pessoas aqui, Branquinho. Pra todos os destinos a gente encontra aqui quem vai pra Caldas, quem vai pra Palmas, quem vai pra Fortaleza, quem vai pra Bahia, quem vai pra outras regiões ali na região Nordeste, Norte do Estado também. Aí, ô Branquinho, eu também conversei com algumas pessoas aqui que disseram que já tem muito tempo que não estão viajando de ônibus. Porque antes, agora mesmo uma mulher que eu conversei, ela viajava de avião. Só que ela disse que o preço da passagem de avião hoje de Goiânia pra Palmas tá quase três vezes o valor que ela pagou em 2019. Por isso ela escolheu viajar de ônibus e essa é a escolha que muita gente tá fazendo. Aqui a gente percebeu que famílias inteiras escolheram viajar de ônibus nesse feriado. Lembrando que desde 2019, né, por causa da pandemia, as viagens diminuíram e muito. E esse, como é um ano naturalmente diferente, as pessoas estão pegando a estrada. Pois não, Branquinho? Fred, eu sei que você não pode ter uma folguinha mais longa aqui, que você vai lá pra Imperatriz do Maranhão, né, sua terra natal. E a turma aí, a maior parte do pessoal, você conversou, conversa com o pessoal aí. Quero saber onde que o pessoal tá indo. Sei lá. Pois é, o Carlão vai vir comigo aqui, vem comigo aqui. O Carlão tá mostrando aí, vem aqui comigo aqui que eu vou conversar com o pessoal que tá viajando. Inclusive agora há pouco, Branquinho, eu conversei com alguns passageiros que muita gente tá indo pro estado da Bahia. Eu vou conversar com esse passageiro aqui. Tá indo... Boa noite, meu amigo, tudo bem? Tá indo pra onde? Tô indo pra Alvorada do Norte, fazer uma visita à minha mãezinha. Tem quanto tempo você não viaja pra lá? Tem três anos. Três anos. O serviço não deixa, não sobra tempo. Agora vai. Isso, presta serviço na Endes, sou eletricista. E não tem folga, é direto trabalhando. E agora, tô vendo, tá viajando você e a filha? Minha filhinha lá. Ela correu, né? Tá lá, escondeu. Mostra ela que ela escondeu, tá lá. Vem pra cá, Larissa. Mais a leite, vai lá. Larissa escondeu de trás ali. Ó, quantos anos ela tem? Tem 11 anos. 11 anos, ô Branquinho, né? A cidade tem vergonha de tudo, né? Chega aqui, fica pertinho do papai. E aí, essa viagem sendo programada há muito tempo. E hoje, a passagem de ônibus tá mais em conta. Não, não, tá mais cara. Sobriu tudo. Eles falam que é através do preço da gasolina, entendeu? O diesel tá muito caro. E, felizmente, de carro também, você não tem condições de viajar desse jeito. O ônibus fica melhor porque dá pra viajar mais. Demora muito, mas você chega lá, né? Chega lá. Boa viagem pra você e pra família também, viu? Que Deus abençoe vocês. Ó, o Carlão vai mostrar agora. O pessoal tá fazendo aqui, ó lá, ó. Tudo pronto. O pessoal já se preparando aqui, Branquinho. É como eu falei. Os destinos mais procurados no Brasil são Bahia, Palmas, Fortaleza, né? Todas essas regiões. Aqui no estado, Branquinho, o pessoal procura Caldas Novas, Cidade de Goiás, Pirinópolis. Essas cidades que, naturalmente, já são tradição aqui no nosso estado. Então, muita gente hoje pegando a estrada, muita gente aproveitando pra viajar, pra visitar aquele parente. Já tem gente até reclamando, tá atrasado. Exatamente. 17,45, são 6 e 10 horas. E a Matula? O que o povo tá levando aí de Matula pra merendar no meio do caminho? Isso, é muita gente que acaba tropeçando aqui. Isso. Se eu achar, eu vou comer, viu, Branquinho? Eu sei que você faz isso, eu sei. Eu vou procurar essa bacia de farofa. Daqui a pouquinho eu vou voltar. Eu vou voltar contigo, a gente vai falar. E eu vou falar também de um ponto importante, viu, Branquinho? A fiscalização, porque o que acontece nesse período... Muito importante. ...é que o número de ônibus que são colocados aqui na rodoviária aumenta e muito. Mas tem gente que procura aqueles ônibus um pouco mais baratos, os chamados clandestinos. Isso é um risco pra vida de cada um de nós. Daqui a pouco eu vou voltar trazendo essa informação aqui dentro do Cidade Alerta. Agora eu vou confidenciar um negócio pra você que tá em casa e pra você, Branquinho. Ô vontade de viajar, pai. Ô vontade de pegar estrada. Não sei se você tem casa que não tá viajando, também tá com essa vontade. Muito bem. Mas tá aqui, no meio dessa galera, dá uma vontade de trabalhar. Mostra aí, mostra aí, Carlão. Já tá garantido. Vou te dar uma passagem de ida e volta pra Guapó. Tá garantido já, hein?